Olá, nesse momento aqui estamos atrás do palco do São Roberto Folia. Estamos aqui com o Maida, que é uma das organizadoras do bloco São Roberto daqui. E nesse momento ela vai nos fazer uma declaração sobre o que ocorreu. Maida, é o que ocorreu, que pedido você fez à coordenação do som? É, muito obrigada. Primeiramente quero agradecer a cada um dos famílios que se fizeram presente aqui na nossa festa. Que a gente sabe que tem um apoio total, um apoio cultural total de doutor Jaime, doutor Bando, os nossos vereadores, Elson Filho, Lidau, Doutor Dourinha, Doutor Oliveira, Eri Zambra, Doutor Duarte. Temos também o apoio da nossa liderança, Lucinete do Chico Alvino, Zé Défica do Centro Vidal, Sambio Jô. Quero agradecer também as pessoas que se fizeram, que se donaram para ajudar a gente, as pessoas que distribuíam cerveja, as pessoas que fizeram a divulgação. E quero dizer que não são essas pessoas que são donas dessa festa. Donas dessa festa são cada um dos famílios que se fizeram presente. São vocês que são os confidriões dessa festa. O que ocorreu foi o seguinte, quando a gente chegou no Corredor da Folia, eu quero frisar aqui, que o bloco do prefeito chegou aqui, veio com o trio, ficou lá na frente, cantou a banda que ele trouxe em cima do trio, cantou, tudo bem. Ok, é carnaval, gente, tudo bem. Por que a gente não pode fazer isso também? Quando a gente chegou, o que a gente fez, a gente foi lá, falaram com o pessoal do fã, pediam para desligar. A pergunta que ele me fez, Zé, qual é essa? Vocês são oposição? E eu respondi para ele isso, meu amigo, aqui quem organiza é oposição, mas os filhos que estão aqui não são todo mundo oposição, não. Aqui a gente não escolheu raça, a gente não escolheu gol, a gente não escolheu sigla partidária, não, porque a política tem seu tempo. Aqui são pessoas de São Roberto que querem apenas brincar, mas proibiram a gente, disseram que não, que não podia ficar ali. O que a gente fez, a gente recuou. Só que tem o seguinte, a partir do momento que a gente recuou, a banha deles ficou seca, porque quem encheu foi nós. Então, eu só quero agradecer a Deus, mais uma vez, a cada um que se der um presente, e dizer que próximo ano tem maior e melhor, viu? Muito obrigada a todos.